Organizações ambientalistas lançaram nesta terça-feira em São Paulo o Pacto pela Restauração da Mata Atlântica. A meta do projeto é restaurar 15 milhões de hectares da Mata Atlântica até 2050. Vale lembrar que hoje restam apenas 7% da área original. O coordenador-geral do Pacto pela Restauração da Mata Atlântica, Miguel Calmon, diz que o próximo passo é buscar mais adesões. O setor privado, os produtores rurais, como é que você traz estes atores importantes para dentro do pacto? A ideia do pacto é pegar experiências já existentes e que deram certo e levar para uma escala maior. Por exemplo, o programa de Mata Atlântica tem vários estados. São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais e Paraná. Como é que está a qualidade desses programas? Como é que a gente pode ajudar o governo a qualificar melhor esse programa? Calmon faz uma conta. Mil dólares por hectare são 15 bilhões de dólares. Esse dinheiro realmente não vai cair com certeza de doações. Então nós temos que, de novo, transformar o negócio da restauração num negócio. O pacto vai gerar emprego e renda. Desde coleta de semente até plantio até manutenção. 53 entidades já aderiram ao programa. ONGs, empresas privadas, governos e instituições de pesquisa. A Fundação SOS Mata Atlântica também aderiu ao pacto. Ludmila Pugliese, gerente de restauração florestal da SOS Mata Atlântica, lembra que reflorestar... Ela melhora a qualidade de vida, a qualidade ambiental. Você tem associado ao reflorestamento uma transformação na qualidade daquela água. Então ela melhora a qualidade de água, a quantidade de água que ela retém a água no solo. O objetivo do pacto. O que sobrou foi 7%. A gente quer passar para 30% pegando todas aquelas áreas que são protegidas por lei. Ao longo dos rios, que é a área de preservação permanente, reserva legal e áreas também de topo de morro. 60% das espécies ameaçadas de extinção no Brasil vivem na Mata Atlântica. Agência Rádio Web com informações de São Paulo, Lúcia Rodrigues.